Bem, como vocês podem ver, estou aqui imerso preparando minha palestra como ser um empreendedor de sucesso, que vou fazer na próxima sexta-feira, dia 27 de março, no Senai, às 19 horas e 30 minutos. Vamos falar sobre como a inovação vem afetando todas as pessoas e também a região do sertão de Pernambuco e da Bahia e quais são as oportunidades que estão hoje colocadas para quem quer empreender de uma forma inovadora. Então vamos trabalhar esses temas do empreendedorismo, de como fazer acontecer, como aproveitar as oportunidades que estão por aí, a questão da inovação, de sempre buscarmos o novo, como descobrir qual a inovação que realmente vai dar certo, como fomentarmos a criatividade para criar diferenciais nos negócios e gerar novas ideias. Esse é o tema da minha palestra que estou preparando com carinho para a próxima sexta-feira e gostaria muito de contar com a presença de todos vocês. Para inscrições é só ligar o 87-88-64-2954 Então espero vocês lá até sexta. Valeu!